Boa tarde, sejam muito bem-vindos à Tertúria Literária do Instituto Federal de Brasília, Campos Reacho Fundo. Hoje é 18 de novembro de 2022. Um aviso importante, este vídeo está sendo gravado e será publicado posteriormente em nosso canal do YouTube. Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de observar que esta atividade se realiza sob a forma de um projeto de extensão do IFB e que, por isso, aqueles que participam dos encontros virtuais às sextas-feiras, farão jus a uma certificação que será emitida em tempo oportuno. Eu sou o professor Alex Arlen, com o professor Rafael, coordeno as atividades deste projeto, que realiza neste segundo semestre de 2022 o ciclo de leituras Legenda Áurea, Vida de Santos. O ciclo de leituras tem por objetivo a obra homônima de Jacopo de Varaz e hoje daremos continuidade à sequência de leituras que intitulamos A Santidade Feminina. Neste vídeo, a gente fará um breve exame da figura de Maria Madalena nos escritos apócrifos e depois partiremos para realizar a leitura do capítulo 90 da Legenda Áurea, intitulado Santa Maria Madalena. Antes da gente avançar nas atividades deste dia, gostaria de fazer uma rápida recapitulação do que já estudamos sobre Maria Madalena. Nós publicamos no último dia 13 de novembro um vídeo com análise da figura de Maria Madalena no Novo Testamento. Examinamos as passagens que, sem sombra de dúvida, falam de uma personagem chamada Maria Madalena e examinamos também outras passagens nas quais a tradição viu também a figura de Maria Madalena, embora o texto, propriamente, não fale de uma Maria Madalena, fale às vezes de uma mulher ou mesmo de uma Maria. Com base nesses exames, nós afirmamos o seguinte sobre a personagem Maria Madalena no Novo Testamento. Maria Madalena é uma das mulheres que acompanha Jesus em sua jornada. A principal informação distintiva de sua figura é o fato de ter sido liberta de sete demônios. Em nenhum lugar, entretanto, fica claro qual a decorrência sobre Maria dessa possessão. Como observa Helena Barbas, nem todas as possessões no Novo Testamento implicam uma conduta pecaminosa, como, digamos, a tradição viu a figura de Maria Madalena sob, digamos, o julgo desses demônios, né? Há aqueles casos no Novo Testamento em que a possessão, ela, na verdade, vitima o processo de uma doença, por exemplo, a mudez. Bem, além disso, Maria Madalena é mencionada... Além disso, não, desculpa. Maria Madalena é mencionada em poucos, mas em significativos episódios da vida de Jesus. Nada menos do que em sua morte, em seu sepultamento e em sua ressurreição. O professor Rafael quer falar, fique à vontade, professor. Só para adicionar uma informação acerca dessa... Desse caso, né, da possessão, muitas vezes atribuída a sete demônios, na verdade, equivaleriam aos sete pecados. Então, existe uma interpretação também simbólica dessa possessão. Então, pensar nos pecados também leva a uma ideia de como essa santidade, Maria Madalena, representa, de certa forma e amplamente, os penitentes. Aqueles que são pecadores precisam, né, pagar suas penitências. Talvez seja uma representação também de uma penitência. Você passar por uma possessão e depois ser, de certa forma, liberta dessa possessão. Sim, exatamente. Bem, tomado o seu conjunto, tomado o conjunto das narrativas do Novo Testamento, é inegável o esforço das narrativas evangélicas de privilegiar a participação de Maria Madalena no episódio da ressurreição. E João é, nesse quesito, o mais bem acabado exemplo deste esforço. Recomendo que façam a leitura das quatro narrativas da ressurreição. E percebam como, em todas elas, a figura de Maria Madalena aparece, mas aparece ora acompanhada de outras mulheres, ora sozinha, no caso do Evangelho de João. Em algumas, as mulheres recebem a missão de contar aos apóstolos sobre a ressurreição. Em outras, é Maria Madalena exclusivamente, ou pelo menos preferencialmente, quem recebe esta missão. Essa missão. Nos Evangelhos de Marcos e Lucas, Maria Madalena e suas companheiras são apresentadas como mirróforas, ou seja, as portadoras de aromas. Essa informação será utilizada para fundir em uma só personagem Madalena e Maria de Betânia. E o resultado disso é que o vínculo de Maria Madalena com Jesus se torna ainda mais estreito. Como a gente viu lá no vídeo, na análise que nós realizamos, quando a gente lê só os fragmentos em que aparece de forma explícita o nome Maria Madalena, não há nenhuma narrativa que mencione uma interação entre Jesus e Maria Madalena antes do evento da ressurreição. E quando, então, há essa fusão da figura de Madalena com Maria Betânia, aí as coisas mudam, né? Porque Madalena, inclusive, aí participaria de um evento também importante, que tem um caráter simbólico também, né? Ela lava os pés de Jesus, ou os cabelos, a depender da narrativa, com suas próprias lágrimas e também com óleo. Isso ela faz na última Páscoa de Jesus, ou pouco antes da última Páscoa de Jesus. E o próprio Jesus, quando vê a mulher que está fazendo isso, sendo repreendida, ele diz, ela faz isso como um... Ela me unge como se fosse o meu rito fúnebre. Então, digamos, ela... Veja que aí, nesse caso, Maria Madalena acaba ganhando ainda mais relevância porque ela, digamos, de certa forma, abre ritualmente o sacrifício de Jesus. E, na narrativa de João, de uma certa forma também encerra ritualmente também quando ela vai anunciar aos apóstolos a ressurreição de Jesus Cristo. Bem, isso, então, que a gente viu até agora da figura de Maria Madalena observando e fazendo o exame dos textos do Novo Testamento. Hoje, então, nós realizaremos aqui a leitura de alguns fragmentos de textos apócrifos para a gente ver como é que a figura dela aparece nesses textos. Você quer falar mais alguma coisa, Rafael? Eu corto o projeto aqui, olha. Não, é a respeito dessa passagem, que ela se torna um símbolo mesmo desse presságio. Da crucificação do Cristo. Então, nós vamos percebendo como essa figura vai ganhando relevância. Naquela análise acerca do Novo Testamento, das passagens em que ela aparece, ela aparece numericamente muito mais do que a própria Virgem Maria. Isso também é algo a ser anotado. E vamos reconstruindo essa figura não somente pelos evangelhos canônicos, mas assim como o Varázio, e aqui não é só um exercício de leitura desses evangelhos apócrifos, na verdade, é uma aproximação com o próprio texto de Varázio, porque ele mescla esses textos. Muitas vezes não de forma evidente. Então, é preciso que a gente tome essa literatura e essas referências, também para que a gente possa ter esses subsídios como força da reconstrução dessa figura. E como ela é narrada e representada pelo Varázio. Então, agora nós vamos passar para um terreno bem interessante. Isso. Só para reforçar esse ponto aí, que eu achei muito importante você destacar, é interessante a gente observar o seguinte, nós estamos falando de personagens como Maria, como Jesus, como Maria Madalena, como Pedro, como Paulo, que são personagens de várias narrativas. Então, num certo sentido, a figura que se forma dessas personagens é uma figura que se dá, que se constrói, que se constitui por uma tradição textual e não por um texto. Já falamos sobre isso, né? É uma figura, por exemplo, diferente como o Don Quixote. O Don Quixote, ele é um personagem de um romance. É claro que podem existir as releituras, etc. Mas mesmo a releitura, a gente não trata exatamente como o mesmo personagem. Ele é o personagem, então, de um romance. Eu e o professor Rafael podemos ler o romance e ter visões distintas do personagem. Ok. Mas note que as nossas visões distintas, as disputas que podem surgir em torno dessa visão, elas têm uma fonte, que será, digamos, a fronte na qual nós confrontaremos as nossas visões. Ela será o terreno na qual nós confrontaremos as nossas visões. Esse não é o caso, por exemplo, de Maria Madalena, de Jesus, não é o caso de a Virgem Maria, de Pedro de Paulo, porque, na verdade, você tem uma tradição textual. Então, são inúmeros textos, na verdade, que falam dessa figura e que vão progressivamente construir da figura. O que nós estamos tentando fazer aqui? Com esse tipo de exercício, onde a gente vai buscando, fazendo uma espécie de genealogia do personagem, para a gente perceber que aquela personagem que aparece no texto de Varazze é uma etapa da construção dessa figura. Pode ser uma etapa mais avançada, pode ser uma etapa menos avançada, pode ser uma etapa mais ou menos intermediária. Muita coisa, por exemplo, do que Varazze fala sobre a Virgem Maria no seu texto ainda estava em discussão na época dele. E veio a se construir, por exemplo, o dogma da igreja, ou, digamos assim, um elemento mais firme da figura da Virgem Maria, tempos depois, muito tempo depois, séculos depois do texto de Varazze. Então, a gente está tentando fazer, digamos, esse exercício, de fazer a leitura desse texto e mostrar, digamos, a etapa de construção daquele personagem que Varazze registra no seu texto. E também, obviamente, mostrar as fontes de que ele se serve, como é que ele vai elaborando a sua produção, se servindo de várias fontes. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse exercício. Eu acho um exercício muito interessante. Bem, então, iniciamos aqui o nosso estudo da figura da Virgem Maria nos apócrifos. Eu vou ler aqui fragmentos de três, melhor dizendo, quatro textos apócrifos. O primeiro é do Evangelho árabe da infância de Jesus, que é uma passagem muitíssimo interessante, que nós vamos lembrar depois que nós já falamos aqui. Depois, um fragmento que narra a ressurreição, lá no segundo Evangelho de Pedro. Depois nós leremos também a carta de Tibério a Pilatos, uma carta apócrifa que, pretensamente, Tibério haveria enviado a Pilatos, solicitando a presença de Pilatos, para que Pilatos pudesse prestar contas do fato de ele ter crucificado Jesus, condenado Jesus à morte. E, por fim, vamos ler aqui um fragmento de um Evangelho gnóstico, que é o Evangelho segundo Maria Magdalena. Então, note como essa figura... Há, pelo menos, uma tentativa de dar uma relevância à figura de Maria Magdalena, porque há, inclusive, um Evangelho que, em tese, haveria sido escrito, ou, pelo menos, registrado, palavras de Maria Magdalena. A circuncisão, o rito da circuncisão de Jesus Cristo. E vamos ver como é que a figura de Maria Magdalena aparece de forma muito interessante e curiosa nesse fragmento. Ó, é o capítulo 5, então, do Evangelho árabe da infância de Jesus. Quando chegou o tempo da circuncisão, isto é, o oitavo dia, época na qual o recém-nascido deve ser circuncidado segundo a lei, eles o circuncidaram na caverna. E a velha anciã recolheu o prepúcio e colocou em um vaso de alabastro alabastro cheio de óleo de nardo velho. Como tivesse um filho que comercializava perfumes, Maria deu-lhe o vaso, dizendo, muito cuidado para não vender este vaso cheio de perfume de nardo, mesmo que te ofereçam 300 dinares. E este é o vaso que Maria, a pecadora, comprou e que ela derramou sobre a cabeça e sobre os pés de nosso Senhor Jesus, enxugando-o com seus cabelos. Bem, a primeira coisa a observar aqui é que o texto fala de Maria, a pecadora. A gente pode, digamos, contestar aqui, dizer assim, bem, o texto não fala de Maria Magdalena. Ele não fala simplesmente de Maria Magdalena. É verdade. Mas, por outro lado, a gente deve recordar que as narrativas que falam de Maria explicitamente, usam muitas vezes, digamos, um epíteto, que se não chega a ser pecador, é algo muito próximo disso. É a possessa. E quando há a fusão de Maria Magdalena com Maria de Betânia, há uma narrativa que também não se refere a Maria de Betânia, fala da mulher, mas fala de uma pecadora. E fala até aquela passagem final em que Jesus, depois que ela faz isso, Jesus se volta para ela e diz assim, vai em paz, a tua fé, eu te perdoa, a tua fé te salvou. Uma coisa assim, aquelas palavras canônicas. Ou seja, fazendo crer que ali se trata de uma pecadora. E como a tradição fundiu essas duas figuras, então, muito provavelmente, muita gente leu esse fragmento aí, vendo nesta Maria a pecadora, Maria Magdalena. É interessante observar o tempo da narrativa. As coisas não estão completamente dadas nessa narrativa, há muitas lacunas. Então, não fica muito claro também em que momento ela comprou esse vaso. Se ela seria uma figura, por exemplo, mais velha do que Jesus. Eu acho que a ideia aqui, porque a velha senhora recolheu o prepúcio, colocou em um vaso, ela abraça cheio de óleo de nada. Como tivesse um filho que comercializava perfumes, Maria, aí nesse caso, essa Maria aqui, essa Maria, eu entendo que é a Maria, mãe de Jesus. Sim, eu também estou entendendo. Eu digo essa passagem a seguir. E este é o vaso que Maria, a pecadora... Ou seja, não diz exatamente o tempo em que isso aconteceu. Exato, exatamente. Exatamente. A suposição que fica aqui é de que o sujeito guardou o vaso e depois vendeu este vaso para Maria, a pecadora. Coincidentemente. Coincidentemente. É o que reforça uma coisa que nós já temos dito aqui. É como que essas narrativas, e em Varazes também isso aparece, acho que muito fortemente, elas procuram a vida... É como se não existisse muito espaço para o fortuito, para aquilo que é casual. Tudo, aqueles acontecimentos, mesmo os acontecimentos que, digamos assim, mais banais, eles são pré-anunciados, ou eles se conectam com outros acontecimentos. Então, tudo como se fosse uma malha muito bem costurada, ligando todos os pontos. Essa é a impressão que eu tenho, assim, quando eu vou lendo essas narrativas, né? Então, por exemplo, a tradição se ocupa de vincular, digamos assim, com essa narrativa, de uma certa forma, pré-anunciar aquilo que está sendo narrado no Evangelho. ou criar um vínculo, né? Busca-se, assim, uma simetria entre essas narrativas, e parece que para que elas possam se realizar plenamente, é preciso que elas realmente se encaixem perfeitamente, assim como a gente vê passagens do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que corroboram, por exemplo, a vinda do Messias. E isso é interessante, porque, na verdade, o óleo aqui agora, veja o que acontece com o óleo, ele se torna um elemento aqui mais valioso, digamos, porque ele guardava uma relíquia, que é o prepúcio de Jesus. Então, quer dizer, o óleo que será utilizado para lavar os cabelos ou os pés de Jesus em sua última Páscoa, antes do sacrifício, continha dentro dele, ou, digamos assim, curtiu durante anos o prepúcio de Jesus. E pode-se perceber também uma certa narrativa circular. Você tem esse ponto, então, do início da vida do Cristo, mas que ele se conecta com esse outro momento em que ele vai ser ungido, mais sendo preparado de alguma maneira com esses unguetos aí dentro desse vaso para a morte. Sim. Então, há um ciclo que se completa e que se encaixa perfeitamente aí dentro dessa narrativa, que também é um argumento, né? Dentro da narrativa, contém um argumento. Sim, exatamente. É, sim, a coisa fica... Mas eu acho que as narrativas, elas vão eliminando os elementos que podem aparecer como elementos casuais, né? Como elementos mais fortuitos, né? Para mostrar, digamos assim, como isso é uma obra de Deus. A obra de Deus é muito bem planejada. Então, o óleo que servirá para o ritual fúnebre, ainda que de natureza simbólica, porque Jesus passa antes da sua morte, ele foi, digamos assim, ele é o óleo que recebeu o prepúrcio de Jesus quando ele tinha oito dias de nascimento. Então, a história vai ganhando, assim, né? Essa... Vai reforçando essa ideia de que tudo foi muito bem planejado, né? O plano divino, a providência divina. E por trás disso, há uma narrativa, assim, poeril. Nós podemos ler, né? Com o olhar um pouco adensando mais o valor de cada elemento, mas podemos também ler de uma maneira, assim, passando o olho, né? Uma leitura rápida em que a gente não pega, né? Esses detalhes que fazem com... que dão, assim, um significado completamente novo, né? Até mesmo o que a gente já conhece dos evangélicos canônicos. Isso. Bem, nós vamos avançar agora, então, para a leitura de um outro fragmento aqui do segundo evangelho de Pedro. Este... Este episódio que nós acabamos de ler no evangelho árabe da infância também é narrado no evangelho de Pedro. De forma muito parecida, inclusive. Parece até... Eu li os dois, as mesmas palavras. Não vale a pena a gente reler aqui, né? Mas ele é narrado também neste evangelho. O que nós vamos ler aqui agora é ao episódio da ressurreição de Jesus Cristo, onde Maria Madalena aparece também, mais uma vez. Aqui também de forma muito parecida com os evangelhos. Com algumas diferenças, eu acho que diminui um pouco a figura de Madalena nessa narrativa, mas vejamos. Amanhã do domingo, Maria Madalena, discípula do Senhor, amedrontada por causa dos judeus, pois estavam cheios de ira, não havia feito no sepulcro do Senhor o que costumava fazer as mulheres pelos seus mortos queridos. Levou consigo suas amigas e foi até o sepulcro no qual havia sido depositado. Temiam, porém, ser vistas pelos judeus e diziam, Já que não nos foi possível chorar e lamentar naquele dia em que foi crucificado, façamos-o agora, pelo menos em seu sepulcro. Mas quem removerá a pedra que foi deixada à porta do sepulcro para que possamos entrar e sentar junto a ele e fazer o que é devido? A pedra é muito grande e temos medo de que alguém nos veja. E se isto não for possível, ao menos joguemos na porta o que levamos em sua memória. Choremos e golpearemos o peito até voltarmos para casa. Foram, então, e encontraram o sepulcro aberto. E, nesse instante, viram ali um jovem sentado no centro do túmulo, formoso e coberto de vestes alvíssimas, que lhes disse, A que vindes? A quem buscais? Porventura aquele que foi crucificado? Já ressuscitou e se foi. E se não quiser descrê, acercai-vos e veja o lugar onde jazia. Não está, pois. Não está, pois. Pois ressuscitou e se foi para o lugar de onde foi enviado. Então, as mulheres aterrorizadas fugiram. Bem, algumas pequenas diferenças em relação à narrativa que a gente encontra nos evangelhos. primeiro que a narrativa aqui ela dá um destaque especial para Maria, não como em João, em que Maria é a única de fato figura feminina que aparece na narrativa e que recebe, inclusive, a mensagem de receber a missão de comunicar a ressurreição aos apóstolos. Mas, de todo modo, note que ele começa falando de Maria Madalena, chama Maria Madalena de discípula do Senhor e quando ele, quando aparecem as demais mulheres, elas aparecem subordinadas a Maria Madalena, as amigas, como é que ele fala aqui, as companheiras de Maria Madalena. Cadê? O que costumava fazer as mulheres? Levou consigo suas amigas. Então, veja que o gesto é narrado no seguinte tempo, Maria Madalena é quem vai ao sepulcro para fazer os ritos fúnebres e leva consigo suas amigas. Então, a narrativa destaca a figura de Maria. Por exemplo, em uma das narrativas lá dos Evangelhos, não vou me lembrar exatamente qual, ele até fala Maria Madalena e outras mulheres, mas isso não chega a destacar tão fortemente como nesse caso. Ele cita Maria Madalena, o que já é, digamos, uma forma de destacar. Há outras em que aparecem as mulheres, as mulheres, acho que se não me engano, nem cita o nome de Maria Madalena. Aqui a figura tem um certo destaque, ela aparece. Aí, essa essa preocupação de Maria Madalena com a pedra, que também aparece em um dos Evangelhos, a figura do anjo, pelo menos do suposto anjo, que está dentro do túmulo e que anuncia às mulheres que Jesus ressuscitou. O que muda aqui em relação às demais é que não há, em nenhum momento, o anjo não envia as mulheres para, para, digamos, comunicar os apóstolos e, ao final, a reação das mulheres é sair correndo de medo. Então, as mulheres aterrorizadas fugiram. E a narrativa encerra assim, esse finalzinho aí, digamos, não acrescenta nenhuma informação a respeito das mulheres aterrorizadas. Você quer comentar alguma coisa, Fábio? O que me veio à mente é esse grupo de mulheres, amigas, se, eu não sei se talvez a partir dessa leitura você poderia chegar à conclusão de que elas também, de alguma maneira, eram seguidoras do Cristo. Porque, assim como você ressaltou lá naquele outro vídeo, há essas mulheres que ganham mesmo notoriedade, Joana de Cusa, Maria Madalena, que estão próximos ao Cristo, são suas seguidoras mesmo, fiéis, e fidelidade é uma palavra muito também representativa no caso de Maria Madalena, falasse muito dessa fidelidade dela. Então, se esse grupo de mulheres não seria também de certa forma, não tivesse ali uma identificação com aquele morto? Eu imagino que sim, eu imagino que, como se a narrativa permita essa inferência, mas eu acho que o que a narrativa faz é colocar Maria Madalena como uma espécie de liderança desses grupos, desse grupo. Quando ela diz assim que Maria, porque a narrativa coloca a, digamos assim, o gesto original e a intenção na figura de Maria Madalena. vamos... Pode voltar naquele versículo que esse verbo interessa, levou consigo. Exatamente, na manhã de domingo, Maria Madalena, discípulo do Senhor, então veja, o que a narrativa faz, ela coloca o foco narrativo na figura de Maria Madalena, amedrontada por causa dos judeus, pois estavam cheios de ira, não havia feito no sepulcro do Senhor o que costumavam fazer as mulheres por seus mortos queridos, levou consigo suas amigas e foi, veja que não é e foram, quer dizer, a narrativa, ela ainda continua focando na figura de Maria, levou consigo suas amigas e foi Maria até o sepulcro no qual havia sido depositado. Aí depois, digamos, a narrativa passa agora para narrar o grupo, até aqui ele narra, digamos, privilegiando a figura de Maria Madalena, depois ali ele narra o grupo, temiam, porém, serviços, tal, etc e tal. É interessante realçar essa liderança e esse protagonismo da Maria Madalena, porque isso, pelo menos na geografia de Varaz, é o que ganha relevo, ela tem esse protagonismo e isso demonstra também a sua força. Poderíamos dizer assim, nessa hierarquia das Marias, ela também está num grau hierárquico muito alto, muito alto. Sim, exatamente, né? Eu imagino até que quando você lê as narrativas do Novo Testamento, são poucas as passagens, de fato, que se referem a Maria, mas de fato são passagens, digamos assim, pontos importantes da vida de Jesus. e o nome dela é sempre citado, às vezes é citado, inclusive, antes do nome da própria mãe, da própria Virgem Maria. No livro que eu estou usando aqui para me ajudar aqui nessa pesquisa, a autora, que é Helena Barbas, que é uma portuguesa, inclusive, ela observa que houve um momento, inclusive, que isso se desdobrou em alguns textos apócrifos, mas eu não consegui achar esse texto que ela citou, em que havia uma espécie de tentativa de transformar a Maria, Maria Madalena, de trocar, digamos ali, a Maria Madalena que aparece na narrativa da ressurreição, como a primeira que é para quem Jesus aparece, e colocar no lugar dela Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque eles achavam que havia uma coisa um tanto estranha no fato de Jesus aparecer primeiro para Maria Madalena e não, em primeiro lugar, para a sua mãe. Então, os autores, eles começam a levantar essas especulações de que não, na verdade, ele apareceu primeiro a Maria, a Virgem Maria depois que ele apareceu a Maria Madalena, então eles estão dizendo assim, colocar em segundo plano a figura de Maria Madalena. E por que isso? Eu acho que, porque de fato a narrativa, ela deixa muito claro ali que Maria tem uma posição privilegiada. Ela é a primeira para quem Jesus aparece. E na narrativa de João, não é só a primeira, Jesus aparece exclusivamente para ela. Numa outra narrativa, ele também aparece exclusivamente depois. Então, é claro que faz todo sentido depois assim que essa figura ganhe, assim, pareça merecer um desenvolvimento paralelo, um desenvolvimento mais aprofundado, porque é uma figura que aparece de forma muito importante naquela narrativa de um evento muito importante da vida de Jesus. Acho até isso que, digamos, que pode ter motivado essa fusão com Maria de Betânia, Como é que é uma figura que aparece duas vezes e de repente Jesus aparece para essa mulher? A gente precisa desenvolver melhor essa figura aí. E aí é que é interessante, porque a gente vê como a narrativa a coloca, como uma certa posição de liderança mesmo em relação às outras mulheres. Tudo bem, ela é parte de um grupo, mas ela não é qualquer desse grupo, ela exerce uma espécie de liderança sobre o grupo. Bem, e agora vamos, então, fazer a leitura aqui do fragmento da Carta de Tibério a Pilatos. Vou começar aqui do início, só para a gente entender, digamos, o momento em que Maria Madalena aparece e a função que ela desempenha, mas a ideia aqui, então, seria assim, é uma resposta que Pilatos recebe do governador, para quem ele havia enviado uma espécie de defesa, tentando se justificar por ter crucificado Jesus. O que se segue é a resposta de César Augusto a Pôncio Pilatos, governador da província oriental. O próprio César acrescentou uma sentença de seu próprio punho e letra e enviou-a pelo mensageiro Raab, ao qual confiou ainda dois mil soldados. Aqui começa a carta. Aspas. Uma vez que tivestes a ousadia de condenar Jesus Nazareno à morte de uma maneira violenta e totalmente perversa, e antes mesmo de proclamar a sentença condenatória, puseste-os nas mãos dos insaciáveis e furiosos judeus. Só uma observação aqui, você já deve ter notado que em vários momentos aqui nessa literatura aparece assim, os judeus, os judeus, e sempre, ou pelo menos quase sempre, em uma com uma menção bastante desonrosa. Lá no outro texto que a gente leu falava dos furiosos, que estavam furiosos, furiosos, cheios de ira. Então aqui a gente começa já a assistir, digamos, as origens daquilo que vai se desenvolver depois, posteriormente, como vai receber o nome de antissemitismo. Há um livro do Jean-Dominique Crosan, que é um estudioso do cristianismo, inclusive é um livro que ele procura deslindar, digamos, esse nó aí, tentar recuperar, digamos, esse processo de construção do antissemitismo nesses primeiros momentos do cristianismo. Eu não li o livro, eu sei que o livro existe, mas para quem quiser mais se aprofundar, eu acho que talvez seja uma boa recomendação. Imagino que seja porque eu estou muito renomado. Agora, assim, eu não vou ficar toda hora também chamando atenção para isso, digamos, porque eu acho que é assim, a gente já percebe isso muito claramente. Então, também, não me sinto nem na necessidade de ficar toda hora lembrando que essa referência injuriosa aos judeus não expressa a opinião de ninguém aqui na Tortúlia. Uma vez que tivesse usado de condenar Jesus Nazareno à morte de uma maneira violenta e totalmente perversa, e antes mesmo de proclamar a sentença condenatória, puseste-o nas mãos dos insaciáveis e furiosos judeus, uma vez que, além disso, não tiveste compaixão deste justo, mas depois de ensanguentar o açoite e de submetê-la a uma horrível sentença e ao tormento da flagelação, entregaste-o sem nenhuma culpa de sua parte ao suplício da crucificação, não sem antes haver aceitado presentes pela sua morte. Uma vez que, enfim, manifestaste compaixão com os lábios, mas o entregaste de coração a alguns judeus sem lei, por tudo isso, serás tu próprio conduzido à minha presença, carregado de correntes para que apresentes tuas desculpas e prestes contas da vida que entregastes à morte sem nenhum motivo. Mas, ai da tua dureza e da tua falta de vergonha, desde que esse fato chegou aos meus ouvidos, estou sofrendo na alma e sinto que minhas entranhas se espedaçam, pois veio a mim uma mulher que se diz discípula dele, Maria Madalena, de quem afirma expulsou sete demônios e testemunhou que Jesus operou portentosas curas, fazendo com que cegos vissem, cegos, cegos vissem, coxos pudessem andar, surdos pudessem ouvir, leprosos fossem limpos e que todas estas curas aconteceram apenas com sua palavra. Como concordaste que fosse crucificado sem nenhum motivo? Por que, se não queria aceitá-lo como Deus, deverias, pelo menos, ter-te compadecido dele como médico que era? Veja, eu acho interessantíssima essa referência a Maria Madalena, porque a carta, veja bem, é de nada menos do que o imperador que está mandando uma carta para um dos seus governadores. O governador diz que recebeu a informação de Maria Madalena. E, cara, notem, né? Jesus tinha discípulos, doze discípulos, homens. Então, é interessante que essa carta não cite Pedro, não cite João, Tiago, André, seja lá quem for, mas cite exatamente Maria Madalena. Essa, eu confesso que eu não tive tempo de pesquisar mais profundamente, mas eu fiquei muito impressionado. Ela teve essa audácia de ir até Tibério fazer, acho que não só dar um testemunho, mas, assim, denunciar, seria essa a palavra, denunciar esse cometimento de Pilatos. Olha o que ele fez e contra quem ele fez. Sim. e Tibério ainda assume esse argumento de que o Cristo não era um ser qualquer, não era um cidadão qualquer. Ele poderia, pelo menos, ter sido considerado como médico, já que ele operava tantas curas. Sim. E é interessante porque a gente está falando aí de uma sociedade com muitas marcas patriarcais. Então, o imperador aceita como testemunho a palavra de uma mulher. Sim. de uma mulher que sequer era romana. Então, assim, eu achei, achei, assim, falei, né, esse, é, valeria a pena uma investigação mais profunda, né, para tentar entender por que que aparece aí a figura de Maria Magdalena, né, e não um outro apóstolo. Mas eu acho bastante surpreendente que apareça a figura de Maria Magdalena aí, a referência à Maria Magdalena. Então, como eu disse, há um evangelho, evangelho não, desculpa, é um evangelho mesmo, né, o evangelho de Maria Magdalena. Trata-se de um evangelho gnóstico. O gnosticismo, a gente não vai desenvolver aqui, porque, na verdade, eu estava lendo sobre isso, assim, e aí um dos problemas é que, na verdade, a palavra gnosticismo, ela acaba barcando um conjunto muito grande de correntes do cristianismo primitivo, que foram tratadas de heresia, mas que tem bastante diferença entre si, né. O que importa aqui, nesse caso, é que se desenvolveu uma literatura chamada de literatura gnóstica, em que uma das características dessa literatura era o fato de que elas procuravam apresentar uma mensagem, uma pretensa mensagem, pretensos ensinamentos esotéricos de Jesus. Ou seja, esotéricos quer dizer, né, são aqueles ensinamentos que Jesus repassou apenas a um grupo fechado de pessoas, né, seus apóstolos, né, em alguns casos a própria Virgem Maria, e nesse caso a Maria Madalena. Então, assim, provavelmente isso por influência de certas religiões esotéricas que existiam no tempo, como, por exemplo, as religiões gregas, né, dos mistérios, né. Então, se desenvolveu uma literatura com essa com essa característica. A Helena Barbas até fala que essa literatura do ponto de vista narrativo começa onde os evangelhos terminam, porque os evangelhos concluem, geralmente, com a com a ressurreição, né, embora alguns dos evangelhos citem o fato que Jesus permaneceu na Terra durante um tempo e realizou alguns ensinamentos ainda adicionais aos seus discípulos, né. Então, o que esses narrativos procuram fazer é, tipo assim, é desenvolver esse tema e mostrar quais teriam sido os ensinamentos que Jesus, depois que ressuscitou, repassou aos seus discípulos, na forma de uma espécie de uma mensagem esotérica, ou seja, uma mensagem destinada a um pequeno grupo de iniciados. E aí, a um desses, Maria Madalena, aparece como uma dessas figuras privilegiadas nesses evangelhos, que no caso é esse evangelho. Fique claro que a todo momento aqui fala-se de Maria, mas que em nenhum momento aparece Maria Madalena. Na verdade, pela leitura do texto, infere-se que se trate de Maria Madalena. Mas, de fato, o texto não fala de Maria Madalena. Vejamos aqui, então. Eu vou ler só dois fragmentos, porque este evangelho, nós não temos o evangelho completo. Nós temos, na verdade, apenas fragmentos dele. Então, não é possível fazer uma leitura integral dele. E ele tem, de fato, uma linguagem bastante hermética. Eu mesmo confesso que eu li essa parte em que ela vai explicando o que Jesus revelou a ela, e entendi muito pouco. Assim, achei uma mensagem esotérica mesmo. Isso aqui é só para iniciados, né? Então, o que eu vou ler, na verdade, aqui, eu vou ler dois fragmentos que, digamos assim, vão se ocupar menos da mensagem que Madalena passa aos discípulos, os ensinamentos que ela passa e que ela teria recebido de Jesus, mas tem a ver mais com, como que os discípulos recebem essa mensagem e como é que a figura de Maria Madalena aparece aí. Então, vamos lá. Nesse primeiro momento aqui é quando ela, digamos, começa, né? Ela começa a fazer essa exposição a pedido de Pedro. Então, Pedro disse a Maria, irmã, sabemos que o Salvador te amava mais do que a qualquer outra mulher. Conta-nos as palavras do Salvador, as de que te lembras. aquelas que só tu sabes e nós nem ouvimos. Então, veja, Maria, segundo Pedro, é portadora de ensinamentos que Jesus fez exclusivamente a elas, a ela. Não fez sequer aos seus próprios discípulos. Homens. Maria Madalena. Ah, não, apareceu aqui Maria Madalena, né? Eu falei que não. Mas eu não, bem, eu não sei se isso pode ser uma prova do tradutor, porque eu li em algum lugar que infere-se que é Maria Madalena. Então, Maria Madalena respondeu dizendo, esclarecerei a vós o que está oculto. E ela começou a falar essas palavras. Eu, disse ela, eu tive uma visão do Senhor e contei a ele. Mestre, apareceste-me hoje numa visão. Ele respondeu e me disse, bem-aventurada sejas por não teres fraquejado ao me ver. E aí ela começa aqui, ela conta a visão que ela teve e Jesus, então, começa, digamos, decodificar simbolicamente aquela visão, né? Então, depois vocês podem ler aí e se alguém entender melhor do que eu, me ajude a entender essa mensagem aí que eu achei muito difícil. Bem, depois que ela faz a exposição, aí a gente vai ver a leitura aqui do... Depois de ter dito isto, Maria Madalena se calou, pois até aqui o Salvador lhe tinha falado. Mas André respondeu e disse aos irmãos, dizei o que tendes para dizer sobre o que ela falou. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isto, pois esses ensinamentos carregam ideias estranhas. Concordo com o André aqui. Pedro respondeu e falou sobre as mesmas coisas. Ele os inquiriu sobre o Salvador. Será que ele realmente conversou em particular com uma mulher e não abertamente conosco? Devemos mudar de opinião e ouvirmos ela? Ele a preferiu a nós? Então, Maria Madalena se lamentou e disse a Pedro, Pedro, meu irmão, o que estás pensando? Achas que inventei tudo isso no mau coração ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondeu a Pedro, Pedro, sempre fostes exaltado. Agora te vejo competindo com uma mulher como adversário. Mas se o Salvador a fez merecedora, quem és tu para rejeitá-la? Certamente o Salvador a conhece bem. Está aí a ter amado mais do que a nós. É antes o caso de nos envergonharmos e assumirmos o homem perfeito e nos separaremos como ele nos mandou e pregarmos o evangelho, não criando nenhuma regra ou lei além das que o Salvador nos legou. Depois que Levi disse essas palavras, eles começaram a sair para anunciar e pregar. Eu acho interessante essa discussão final aí porque eu levantaria a hipótese, fazendo essa primeira leitura, uma hipótese para que eu pudesse investigar, de que aí está, digamos assim, plasmado um conflito que muito provavelmente existiu nas origens do cristianismo, que é um conflito que coloca o papel da mulher. Qual era o papel, qual deveria ser o papel da mulher na na comunidade cristã primitiva? Isso, por que que eu digo isso? Porque esse conflito aparece também em Paulo. Sabe que hoje há quem diga que, digamos assim, a academia tem alguns consensos em torno dos escritos neotestamentares. No que toca as cartas paulinas, acredita-se, a tese que hoje se aceita de forma mais ampla na academia, é que apenas metade das cartas paulinas são de fato de autoria de Paulo. A outra metade não são cartas paulinas, foram cartas que foram escritas, na verdade, assumindo-se a autoria, o sujeito que escreveu assumia a autoria de Paulo, mas, na verdade, em muitos casos para combater certas proposições que estavam circulando e que haviam vindo justamente de outras cartas de Paulo. Uma das dessas, digamos assim, desses exemplos que se costumam dar é justamente a querela em torno do papel das mulheres. Porque, em certas cartas, Paulo parece ser, digamos assim, o mensageiro de uma visão bastante progressista, digamos assim, em relação às mulheres. Ou seja, as mulheres podem participar dos serviços da comunidade cristã, podem pregar. Há, inclusive, uma... Ele tinha colaboradoras, ele cita o nome de colaboradoras, há também, digamos, dessa tradição que coloca Paulo como um... associado a uma figura feminina chamada Tecla, inclusive, os atos de Paulo e Tecla, que é um dos escritos canônicos também, né? E aí, de repente, em um outro escrito, um outro texto, Paulo, de repente, tem uma visão completamente oposta a essa. A mulher não pode pregar, tem que estar submetida ao seu marido, né? Que se ela for para a igreja, ela tem que ir com um lenço. Então, você olha as duas coisas e fala, mas como é que pode a mesma figura ter duas posições tão distintas, né? Então, a hipótese que se levanta hoje é que, na verdade, essa segunda carta, ela foi escrita não por Paulo, mas por uma figura que assumiu, procurou assumir a identidade de Paulo, como autor dessa carta, para combater, na verdade, esta, não sei, esse papel das mulheres, uma espécie de protagonismo das mulheres nas comunidades primitivas. Eu imagino que este texto aqui também, de alguma forma, guarde a memória disso, desse conflito que eu imagino que tomou lugar no início do cristianismo. Mas, deixando claro, isso é uma hipótese que eu estou levantando a partir da leitura do texto. Eu precisaria, a partir de agora, fazer uma investigação mais profunda para afirmar se é ou não é, se nós temos condição de dizer que é assim ou não. É apenas uma hipótese. E, Rafael, o que você acha? É, porque com a morte do Cristo fica aquele vácuo de poder, não temos mais uma liderança, mas o Cristo até estabelece quem poderia via ocupar esse papel, por exemplo, o próprio Pedro. E aí, gera mesmo essa querela, porque muitas mulheres estavam ali acompanhando o Cristo. Entre elas, aí, com um destacado papel, a própria Maria Madalena. Ainda mais pelo espaço que ela ocupou em razão da participação dela nessa ressurreição do Cristo e de como ela tinha, ali também, uma missão a partir daquele momento, que inclusive já se confunde com a ordem dos pregadores que tomam esse momento ela ser caracterizada como a apóstola dos apóstolos. Então, de fato, é possível perceber isso, como é que essa, parece que ali dentro dessa passagem que você destacou, essa contenda que não está muito bem solucionada. não exclui essa possibilidade, não exclui essa possibilidade. A narrativa, eu acho que ela acaba aí, supondo que isso é o final mesmo dela, é o final aqui desse texto, então, pode ser que tivesse, como a gente não tem todos os, a narrativa completa, temos apenas fragmentos, podemos imaginar que talvez tivesse mais alguma coisa aí. Mas ela encerra sem dar uma solução muito clara. Afinal de contas, eles acreditaram nela ou não? Porque uma parcela deles se levanta duvidando, e é interessante que André levanta essa questão de que, mas isso são ensinamentos estranhos, ensinamentos que, de alguma forma, discordam daquilo que ele ensinou a nós. E Pedro também demonstra uma certa desconfiança, e aí Levi, com essas palavras, sai em defesa de Maria Madalena, mas a coisa não se resolve, não fica muito claro, mas afinal de contas, houve um consenso no final? Parece que não, né? Então, de fato, é interessante, porque aí Maria Madalena aparece como uma figura privilegiada aí nessa disputa. Digamos, eu acho que essa narrativa tem servido o prestígio de Maria Madalena, que ela deveria ter algum prestígio já nessa época, e digamos assim, colocar aí em termos narrativos esse conflito que, imagino, tomava lugar na vida real. Bem, passemos então aqui, vamos, vou tirar aqui, e vamos passar a leitura do texto do Varaz. Alex, antes de fechar esse bloco dos apócrifos, eu estava me lembrando hoje de um livro que estava ali no instante que eu li há algum bom tempo atrás, é esse aqui, Barrabás. Barrabás. Tem muito a ver com esse julgamento pelo qual o Cristo passou, e essa carta de Tibério me fez também lembrar e reforçar essa necessidade de comentar um pouco dessa literatura aqui, que na verdade é de um autor pouco conhecido, eu vou pronunciar o nome dele aqui, com certeza muito fora da língua sueca, Par Lagerkevist. Ele escreveu esse livro na década de 50, um romance que trata dessa perspectiva, a de Barrabás, aquele que era um salteador e que foi, então, liberto. O Cristo foi condenado, vamos dizer assim, no lugar dele, ele que deveria ter sido condenado. só que ele passa a vida dele, na verdade, observando aqueles que prosseguiam na tarefa do Cristo. E aí, tem alguns trechos que eu fui relembrando, ainda bem que eu fiz anotações à época, as marginálias aqui também preenchidas, e veja só um trecho que casa com uma dessas leituras que nós fizemos, mas que ele não revela para nós que figura seria essa que está lá no túmulo do Cristo. Então, me fez pensar assim, seria a literatura também, ocuparia a literatura, essa literatura estricto senso, também o papel de escritos apócrifos que traçam outras narrativas possíveis para episódios que são, de certa forma, consolidados lá nos evangelhos canônicos, especialmente nos evangelhos sinóticos. Então, tem um trecho aqui, ele diz assim, Barrabá saiu de seu esconderijo, e ele vivia assim, sabe, se esquivando da vida, e foi examinar direito a sepultura. Ao passar pelo vulto cinzento ajoelhado no meio do caminho, viu surpreso que era mulher de lábio leporino. Deteve-se para observá-lo. O rosto pálido, escaveirado da mulher estava voltado para a sepultura vazia, e seu olhar extasiado não via outra coisa. Tinha a boca entreaberta e mal respirava. O aleijão que lhe deformava o lábio superior estava todo branco. Ela nem notou a presença de Barrabás. Vou parar por aqui, mas essa mulher de lábio leporino, nunca é nomeada nessa narrativa. Eu passei aqui, tirei e revirei o livro, e ele sempre se refere com a mulher de lábio leporino. Não sei se existe alguma tradição escrita que dê notícia a respeito de uma característica como essa que seria marcante. Alguém que traz aquela fenda aqui no lábio, e isso realmente marca. E aí, essa cena que é do êxtase, daquele êxtase de Maria Madalena, que também já foi representada aí, em várias circunstâncias por diversos artistas. Mas eu vou ler mais um trechinho ainda. É assim, vê-la desse modo causou-lhe sensação estranha, quase de um pudor. Deu-lhe a lembrança algo que não queria mais se lembrar. Recordou-se de outra ocasião em que vira o rosto daquela mulher assim como hoje. Então, é uma figura muito enigmática. Então, também sentir a vergonha. deu de ombros e afastou de si essa imagem do passado. Finalmente, ela ouviu, também se admirou. Muito de o encontrar ali, não era de estranhar, pois ele mesmo estava admirado de encontrar-se naquele lugar. O que tinha ele que ver com tudo aquilo? Barrabás teria preferido simular que vinha simplesmente andando pelo caminho e só por acaso passava por ali, sem saber que lugar era aquele, nem que havia qualquer certura por perto. Saberia ele fingir? Talvez não o conseguisse, talvez ela não acreditasse. Em todo caso, foi ao seu encontro que perguntou que fazes aí de joelho? A mulher não ergueu os olhos, nem se moveu, continuou como antes. Os olhos postos no setu, aberto na rocha. Numa voz quase inaudível, murmurou o filho de Deus ressuscitou. Quem é essa mulher que anuncia? é simplesmente uma mulher de lá do leporino? Seria alguma Maria? Seria aquela Maria de Magdala? Gostei muito, interessantíssimo. Eu acho que um exercício bem interessante para a gente fazer também é conferir a aparição de Maria Magdalena em outras obras. Por exemplo, tem um filme chamado A Última Tentação de Cristo que eu vi faz muito tempo. É um filme baseado em um romance de um grego. O romance também se chama A Última Tentação de Cristo e o sujeito também, eu não vou também saber pronunciar exatamente o nome dele. É Nikos Kazantzaski, se não me engano. E é interessante que a Maria Magdalena aparece neste filme como uma prostituta. E eu me recordo bem da cena porque eu achei uma cena muito impactante, chocante. Jesus queria falar com Maria Magdalena, né? Então ele se dirige ao lugar onde ela está vendendo o seu corpo. E aí é assim o lugar. Ela está em uma espécie de um quarto e aí é uma fila enorme de homens. Aí Jesus chega, se coloca no último lugar da fila e aí vai. Os homens vão entrando, saindo, entrando, saindo, até chegar a vez dele, né? E é interessante porque essa imagem de Maria Magdalena como uma adulta, uma prostituta, ela acabou também por razões que eu não consegui mapear ainda direito, se propagando. Muita gente, por exemplo, entre os leigos, a igreja, acho que não faz, assim, os padres, as pessoas que têm alguma formação, acho que não fazem isso, mas muita gente, eu já vi, assim, entre os leigos, associa Maria Magdalena àquela dúltera que Jesus salvou do apedrejamento. Não, Maria Magdalena, né? E aí ficou essa imagem. Então é interessante, né? Como é que a imagem vai também, vai ganhando, assim, inúmeras facetas. Essa, por exemplo, eu achei, assim, muito interessante essa ideia do lábio leporino. É. Uma marca física que, de alguma forma, é... Por que eu acho interessante? Porque o leporino aí, né? Não deixa de lembrar lepra, que era, digamos, também uma uma marca física que tinha muito... que era muito associada ao pecado. Nessa literatura você percebe isso, né? Ou a lepra como uma espécie de castigo de Deus, né? Então, quer dizer, é como se o lábio leporino ali fosse uma marca nesta figura que, eu acho que, assim, o autor utilizou essa marca como uma espécie de marca de Caim, entre aspas, né? Mas que se remete, que se liga à imagem da Maria da Pecadora. Me parece. É, assim, é uma imagem tão marcante, né? Parece que ele cria, assim, uma marca. Tem que ser uma marca para aquela personagem realmente não passar incólogos. O leitor vai pegar ali, não sei se Maria Madalena, mas essa figura que se apresenta ali como alguém que não passa despercebida. Ela poderia ter sido caracterizada aqui como uma mulher de cabelos fartos, né? Como aparece nas imagens e nós vemos. E aquilo também é muito surpreendente. Pensar nesses cabelos que são tão volumosos, né? capazes ali de secar os pés do Cristo, por exemplo. Mas como você falou de filme, né? Aí aqui na contra capa aqui, ó, tem uma propaganda do filme que eu vou compartilhar desse romance. Aí o filme já é dos anos 60. O Imortal, olha, o Imortal Romance, olha a chamada, Imortal Romance de Parvaguez, reviste, prêmio Nobel de literatura, proporcionou ao astro Anthony Quinn a maior atuação da sua carreira cinematográfica numa superprodução da Columbia Pictures. Está emocionando as plateias do mundo. Aí, Alex, só para emendar também esse aparte aqui um pouquinho mais literário, eu também fui reler um trecho do Evangelho Segundo Jesus Cristo de José Saramago, aproveitando que essa semana aí comemorou o centenário desse grande Mestre da Literatura. E se você pegar logo o início do romance, já tem ali a participação de Maria Madalena, que já marca também uma visão desse autor a respeito dela e do que ela vai representar dentro desse romance. Claro que não é o nosso objeto também tratar a fundo o romance Saramago, quem sabe futuramente. Mas ele começa a narrativa de uma maneira um tanto quanto inusitada, porque ele vai falar da crucificação do Cristo. Veja só a leitura, o sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo. Como assim? O sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo. O que se encontra à esquerda de quem olha é o retângulo do astro rei, uma cabeça de homem donde jorram raios de aguda luz e sinuosas lavaredas. tal uma rosa dos ventos indecisa sobre a direção dos lugares para onde quer apontar. E essa cabeça tem um rosto que chora. É o Cristo. Crispada de uma dor que não remite, lançando pela boca aberta, um grito que não poderemos ouvir, pois nenhuma destas coisas é real. O que temos diante de nós é papel de tinta. mais nada. Essa abertura, né, cara? Fazendo uma descrição de uma gravura, que depois a gente recomenda aos estudiosos aí, a gravura de um alemão, Albert Thurie. Qual é o nome da gravura, você lembra? A Crucificação. A Crucificação. Albert. Crucificação. É, cara, eu me lembro, quando começou a... a narrar e a ler, eu me lembrei. Aí, para a gente não perder muito tempo, eu vou dar só um salto aqui na lutura, que aí aparece a figura de Madalena. E ele está analisando, é como se ele continuasse a analisar essa figura. De certeza, que a mulher ajoelhada se chama Maria. Existe nessa gravura lá, uma mulher ajoelhada. De certeza que a mulher ajoelhada se chama Maria. Pois, de antemão, sabíamos que todas quantas a que vieram juntar-se usam esse nome. Apenas uma delas, por ser ademais Madalena, se distingue onomasticamente das outras. Ora, qualquer observador se conhecedor bastante dos factos elementares da vida, jurará a primeira vista que a mencionada Madalena é justamente essa aí. Ele fala no início, vamos ver se bate aqui, o sol mostra-se num dos cantos superiores do retângulo. Tem um sol, tem conta à esquerda de quem olha. Está lá o sol, à esquerda de quem? Representando o astro rei. Uma cabeça de homem, de dom de Jó, raios de aguda, luzes sinuosas, as labaretas. A mulher ajoelhada, então, é essa aqui, espera aí. Dá um zoom muito grande. Vamos ver se a gente consegue focalizar bem. Tem essa aqui, né? Tem outras mulheres, mas... Quer ver? Está semi-ajoelhada, né? Ele faz assim, ó. Ele só está aumentando muito, que droga. Vou aumentar menos aqui. Aí, desse trecho que eu estou lendo, né? Se distinguam onomaticamente das outras. Ora, qualquer observador se conhecedor bastante dos fatos elementares da vida jurará à primeira vista que a mencionada Madalena é esta, precisamente, porquanto só uma pessoa como ela, de dissoluto passado, teria ousado apresentar-se na hora trágica com um decote tão aberto e um corpete de tal maneira justo que lhe faz subir e altear a redondez dos seios. Razão porque, inevitavelmente, está atraindo e retendo a mirada sófrega dos homens que passam. Com grave dano das almas, assim arrastadas à perdição pelo infame corpo. É, não estou conseguindo identificar muito bem essa figura, não, que ele está narrando aí. Não sei se... É, não sei se seria essa que está mais, assim, ao centro, né? É, né? Como que está, assim, parece que realmente ela tem, assim, mais decotado, né? Os ombros estão nos... É, mas é interessante, né? Como ele é... Essa é a genialidade do José Saramago. É. Ele poderia ter recorrido a uma fonte literária, mas, na verdade, ele faz uma leitura de uma imagem para colocar o leitor no palco do que será, né? todo esse enredo que vai se desenrolar aí pelo Evangelho segundo Jesus Cristo. E, claro, tem outras passagens também de Maria Madalena que mostram, né? Que dão para nós essa sensação de um Jesus muito mais humano, né? Um Jesus muito mais humano e mais histórico. Não exatamente um Jesus, né? Idolatrado de forma religiosa como um semideus. claro, isso custou muito caro a José Saramago, né? É. Sofreu uma perseguição tremenda aí da igreja e o romance dele é de 1991. Não é? Tem pouco mais de 30 anos. É isso, Alec, era só essa pequena parte aí da literatura como uma espécie de literatura apócrita. Sim. Bem, vamos... Vamos começar aqui, então, a leitura do... do texto do Varaze. Deixa eu projetar aqui. Você pode ler essa primeira parte aí? Deve estar saindo daqui a pouco, né? Posso sim. Maria, entre aspas, pode ser interpretada como maramar, ou iluminadora, ou iluminada. Por estes três significados nós podemos entender os três caminhos que excelentemente ela escolheu. O da penitência, o da contemplação interior e o da glória celeste. A eles referia-se o Senhor quando disse Maria escolheu o melhor caminho e ninguém a afastará dele. O primeiro não lhe poderá ser negado em razão de seu objetivo, que é a bem-aventurança. O segundo, em razão da continuidade que existe entre a contemplação em vida e a contemplação feita na pátria. O terceiro, em razão da eternidade e da glória celeste. É sobre pátria, o Hilário Franco coloca uma nota aqui de rodapé, que diz assim, Jacopo de Varaze, seguindo uma tradição cristã muito antiga, pensa no paraíso como a verdadeira morada do ser humano, que está na terra temporariamente, em exílio. A palavra que utiliza pátria é perfeita para transmitir essa ideia, pois literalmente significa terra de nossos pais, isto é, no sentido cristão, terra de Adão e Eva, pais do gênero humano. Ela chama-se a Mara Mara por ter optado pela ótima via da penitência, por ter derramado tantas lágrimas com as quais lavou os pés do Senhor. Essa também é uma imagem muito forte, que casa com aquela de secar também os pés do Cristo, mas essas lágrimas que são tão abundantes que jamais alguém viu tantas lágrimas. Se eu não me engano, até colocam outro personagem, não sei se João também teria chorado, outro personagem que chora, tanto quanto. Tem duas imagens bíblicas do Novo Testamento, tem várias imagens bíblicas que habitam aí a minha memória e que eu acho muito bonitas mesmo. Duas imagens, no caso do Novo Testamento, que eu acho especialmente belas. Uma delas é essa, uma mulher lavando os pés de Jesus com as suas lágrimas e com o guento e secando com seus cabelos. É uma imagem, é claro que ela soa algo estranha para a gente. Mas, bem, tudo bem, você precisa também de alguma forma fazer uma leitura recompondo a narrativa na circunstância cultural em que ela foi composta. Então, precisaremos, digamos, lembrar dos hábitos daquela época, daquele povo. Então, eu acho uma imagem muito bonita. E a segunda, que, digamos, é a imagem, mas aí nesse caso não é propriamente a imagem só, mas a narrativa de conjunto, que é a narrativa daquela, da mulher samaritana a quem Jesus pede água quando ela está retirando água do poço. Para mim, são duas passagens evangélicas muito marcantes, que eu acho muito belas, as narrativas são muito belas, a mensagem eu acho muito bonita, especialmente essa segunda, digamos, uma mensagem muito, acho, muito poderosa. E as duas com mulheres, interessante. a gente continua aí. Esse comentário sobre as mulheres também me faz lembrar essa última discussão que a gente teve aqui sobre esse evangelho apócrano, né, e essas incertezas sobre o que que essa Maria Magdalena está nos dizendo. Será que ela realmente está sendo fidedigna ao que o Cristo quis transmitir a ela? Ela está nos transmitindo realmente o verdadeiro significado das suas palavras? De certa forma, marginalizando essa mulher, colocando-a de lado. Quando, na verdade, essa não foi a atitude do Cristo, né? Até nesse comparativo entre o Cristo e o próprio Paulo, Paulo o apóstolo, as cartas dele realmente, né, tem essa controvérsia, mas com o Cristo nós não percebemos essa controvérsia, assim, de forma, né, evidente. A gente vê mais essa atitude mesmo acolhedora, né, em relação à prostituta, à Maria Magdalena, e essa humildade do Cristo até de pedir água, né? Então, tem essa beleza nas relações, né, que são mais simétricas do que assimétricas. Uma sociedade assim, que de maneira exacerbada praticava mesmo esse machismo, né, esse patriarcalismo estava ali enraizado e era algo naturalizado e o Cristo parece que quebra, né, com esses paradigmas, padrões de comportamento. Seguindo a leitura, ela chama-se iluminadora por ter optado pela contemplação interior, por ter desejado com avidez receber aquilo que em seguida verteu em abundância a luz. Ela chama-se iluminada por ter optado pela excelente via da glória celeste, tendo então a mente iluminada pela luz do conhecimento perfeito e o corpo por uma luz translúcida. Ela é ainda chamada de Madalena, que vem de Mamens Rera, considerada Ré, ou Madalena, por ser interpretada como fortificada ou invicta ou magnífica, indicando as três etapas de sua vida antes de se converter durante a conversão e depois de convertida. Antes de se converter, era culpada e merecia a pena e até durante a conversão tornou-se fortificada ou invicta pela armadura da penitência. Quantas vezes a palavra penitência aparece, contemplação também, isso já vai nos dando pistas aí sobre o que ela significa dentro da legenda álora e o que ela significa como uma santidade formadora de outros seres que vão praticar esses mesmos hábitos religiosos e por todas as excelentes armas que a penitência fornece e com as quais transformou sua vida de prazeres em sacrifício. Aí dá uma amenizada, Vidas de... Não é uma vida dissoluta, como nos diz aqui o Saramago, mas vida de prazeres transformou em sacrifício. Depois de convertida foi magnífica, porque aquela que abundava em erro passou a superabundar em graça. Bem, então a gente vê aí mais uma vez o Faraze extraindo do nome a própria caracterização do personagem, a santa no caso, e até mesmo as características do seu ministério. A destinação. A destinação, exatamente, a missão. então é sempre reforçando esse elemento que eu falo que eu tenho chamada atenção, da providência divina, como que a providência divina vai aparecendo nessa narrativa como Deus fazendo uma trança muito bem tramada. vida e a matemática de 3 com 3 e 3 mais 3 e 3 e 3 e 3 tanto 3. Exatamente. Essa tríade parece que tem também esse significado, né? Como a gente pensa também nessa matrindade, parece que tem muito, né, dessa exatidão nos termos e na composição desse texto e dessa etimologia. Então, nada pode sobrar, tem que ser uma conta ali, quase que uma regra áudio, tem que dar tudo certo e caber perfeitamente. E, assim, uma questão que eu levanto logo de início, ao ler essa etimologia, ainda mais na sequência com a qual nós estamos trabalhando e como nós começamos lidando com uma figura que está muito distante das demais santidades, que seria a Virgem Maria, eu acredito que nós conseguimos aqui de maneira panorâmica perceber isso, que ela ocupa mesmo, dentro dessa hierarquia, um grau muito superior, no caso de Maria, nós vemos, então, uma definição do nome de Maria. E a pergunta que se poderia fazer, ela é homônima de Maria, mãe de Jesus. Será que essa etimologia caberia também a qualquer outra santidade de nome Maria? A resposta, com certeza, é negativa, não cabe. Não cabe. Essa etimologia, ela é mesmo uma tarefa criativa, de criatividade, não é uma etimologia nos termos científicos, de alguém que estuda a etimologia, que pretende dar o real significado a cada um desses nomes. Percebemos, né, essa capacidade do Varaze de instituir essa questão do dizer o santo. Eu vou dizer o santo. Eu digo o santo com quais palavras, né, para realmente significar esse santo. Então, ele diz o santo com essas palavras, ele diz Maria Magdalena com essas palavras, que significam exatamente o que nós, né, colocando nós aqui, como aqueles que seriam público, né, que vai receber esse sermão, essa pregação, ou até mesmo essa leitura, o que nós devemos extrair dessa figura, né, já fechar o nosso conceito. Eu acho provavelmente essa parte, pelo menos, considerável dessas etimologias são, na verdade, a memória da caracterização daquele personagem no curso da tradição. Então, eu imagino que, por exemplo, algumas vezes ele faz, digamos, ele parece estar fazendo uma etimologia nos termos em que nós fazemos hoje, né, que é buscar o étimo, né, o étimo, digamos assim, a origem da palavra, ou pelo menos uma certa etapa de desenvolvimento daquela palavra. Então, o que ela significava do ponto de vista mais elementar, né, a sua raiz, o seu étimo, né, então ele faz aqui, por exemplo, quando ele diz assim, Madalena, que vem de Manes Rea, né, você fica até assim, mas bem, vem mesmo, né, considerada ré, né, agora eu queria só chamar a atenção pra esse fragmento aqui, ó, quando ele diz assim, a eles referia-se o Senhor quando disse, a eles, ele tá falando aqui dos três significados, né, os três caminhos, né, quando o Senhor quando disse, Maria escolheu o melhor caminho e ninguém a afastará dele. Lembrando que esta fala de Jesus aparece no episódio do jantar em Betânia, quando Marta está lá tarefada, na verdade, não é nem o jantar em Betânia, eu acho que é antes do jantar, se eu não me engano, é um episódio que é narrado assim, Marta é irmã de Maria e ela está lá tarefada preparando as coisas enquanto Maria está aos pés de Jesus ouvindo as palavras de Jesus, né, então Marta vira pra Jesus e diz o seguinte, tu não te incomodas que ela fique aí sentada enquanto eu trabalho? e aí Jesus responde, né, que Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas só uma é necessária, Maria escolheu o melhor caminho ou o melhor bocado da minha tradução, a melhor parte, né, no texto que eu, inclusive eu não informei lá, mas todos os fragmentos que eu li da Bíblia eu tirei dessa aqui, né, que é a traduzida por o João Ferreira de Almeida, aqui ele fala, se não me engano, Maria escolheu a melhor parte, aqui ele fala o melhor caminho, né, então veja aqui, né, ele está usando aqui uma fala de Jesus de uma daquelas passagens que, digamos assim, que não citam Maria Madalena explicitamente, mas que na verdade é a tal Maria de Betânia que depois foi fundida com Maria Madalena, né, então ele já vai aqui, digamos, isso já mostra assim, né, como a tradição já havia consolidado essa fusão da figura de Maria Madalena com a Maria de Betânia. Bem, vamos lá, vamos... É interessante, assim, ainda dessa segunda parte da etimologia, né, dessa parte que trata, assim, de Madalena, ele deixa claro que ele não vai enfatizar esse significado que rebaixaria a personalidade de Madalena. como é que uma santidade vai ser, né, trabalhada aí a exaustão considerando apenas, né, a vida pregressa dela em que ela se dedicou aos prazeres do mundo, né, às volúpes. Então, ele deixa de lado isso e reforça o outro significado, né, fortificada, invicta, magnífica. É justamente essa predestinação dela que consta ali das palavras do Cristo que você acabou de acentuar, né, ela, a partir daquele momento ali, invicta, né, fortificada, magnífica. É, fortificada me parece a única palavra que, de fato, conserva alguma relação com o étimo que hoje, né, digamos, a ciência da etimologia atribui à palavra Madalena, ou Magdala, é uma variante, né, que significaria torre. Então, né, Maria Madalena seria Maria da Torre. E fortificada, então, digamos, lembra um pouco, né, essa... E logo adiante, né, aí já no item 1, Varaz vai entrar muito nessa história que vai nos dar também esse... Poderíamos chegar a esse significado. Embora eu acredito que ele não tenha usado a palavra torre, né, mas ele diz o castelo. Sim. Eu vou ler aqui, então, pra gente comentar. Deixa eu ver aqui. Maria, cognominada Madalena por causa do castelo de Magdala, nasceu em família muito digna, descendente de reis. Seu pai chamava-se Ciro e sua mãe Eucária. Junto com o irmão Lázaro e a irmã Marta, ela possuía o castelo de Magdala, situado em Betânia, localidade próxima a Jerusalém e a duas milhas de Genasaré, além de grande parte da cidade de Jerusalém. Quando dividiram entre si essas posses, a Maria coube Magdala, daí ser chamada Madalena, a Lázaro grande parte da cidade de Jerusalém e a Marta Betânia. Como Madalena entregou-se completamente aos prazeres corporais e Lázaro estava mais interessado na atividade militar, Marta, prudente e corajosamente, passou a administrar também as partes de seu irmão e sua irmã, entregando o necessário aos soldados, aos criados e aos pobres. O que você acha dessa caracterização inicial de Maria Magdalena? Uma coisa que me fez lembrar dos encontros sobre a Virgem Maria, aquela questão da genealogia. Essa genealogia de uma certa nobreza que ela ostenta. Ela não é uma figura qualquer. então ela nasce ali já detentora de um certo poder, de uma riqueza e parece que depois, como se houvesse uma inversão posteriormente, a riqueza dela passa a ser outra, o valor dela passa a ser outra. Mas então tem um significado muito forte. E uma coisa que eu acho confusa, não sei se para você, são esses nomes também, os irmãos, Marta, Lázaro, porque depois nos evangelhos também vão aparecer outros de mesmo nome. Eu não sei se dá para cravar que aqueles são esses e enfim. Não, são porque a Maria de Betânia, que é fundida na figura de Maria Magdalena, é irmã de Marta e de Lázaro. E isso o texto que eu gostaria de dizer. A toponimia aí, Betânia, Magdala, situada em Betânia. Exato. Então, assim, sim, Então ela seria Maria de Betânia. Exatamente. Não seria Maria de Betânia, porque Maria de Betânia é irmã de Caetano Veloso. Eu acho, inclusive, que é por isso, digamos assim, que veja que a narrativa, ela, se você bem notar, eu acho que ela procura explicar isso de uma forma muito sutil, porque ele diz o seguinte, junto com o irmão Lázaro e a irmã Marta, ela possuía o castelo de Magdala, situado em Betânia. É que eu precisaria fazer uma investigação para saber se de fato Magdala seria em Betânia, né? Mas, não sei. Porque Magdala, de fato, é um topônimo. Ao que parece, é um topônimo. Então, além, digamos, de significar torre, ele também, depois passou a ser a designação de um certo lugar, que poderia ser em Betânia, não tenho certeza. Mas localidade próxima de Jerusalém e a duas milhas de Genezaré, além de grande parte da cidade de Jerusalém. Quando dividiram entre si as posses, a Maria coube Magdala. Então, olha só, a Maria coube Magdala que fica em Betânia. Note que esta organização geográfica, ela se casa de forma muito perfeita com a fusão que existe entre Maria de Betânia e Maria Magdalena. Aí, digamos assim, ah, então era por isso que ela era chamada de Maria de Betânia também. Foi chamada Maria de Betânia. Porque, afinal de contas, Magdala ficava em Betânia. Então, tanto faz ser Maria Magdalena. Maria Magdalena no sentido de que era do castelo. Ele fala aqui que possuía o castelo de Magdala, né? Como se Magdala fosse o nome do castelo, né? Então, o castelo Magdala que ficava em Betânia. Ou seja, então aqui a narrativa, num certo sentido, explica ou ajuda a explicar por que, afinal de contas, a mesma Maria é referida ora como Maria Magdalena, ora como Maria de Betânia. Isso, obviamente, depois da fusão que foi realizada, né? Além disso, assim, eu acho que a narrativa ela tem esse gesto de enobrecer que você observou, né? O gesto de enobrecer a figura de Maria Magdalena, que é um gesto que, de fato, a gente encontra em outros personagens, como, por exemplo, Maria, né? Eu me lembro que toda hora aparecia assim, a Maria e as virgens que a acompanhavam, né? E aí, é claro que isso se torna muito incompatível com o fato de que José, ao que tudo indica, a expressão que se usa para designar a profissão de José seria, assim, um equivalente a um... Traduziu-se depois como um marceneiro, né? Mas eu já vi, assim, algumas explicações de que, na verdade, nem seria marceneiro, seria uma coisa ainda mais rebaixada, seria uma espécie de faz-tudo, assim, sabe? Tipo, um auxiliar de pedreiro, sujeito que vive meio de bico ajudando aqui e ali, sabe? Um severino, digamos assim, né? Então, é óbvio que soa completamente incompatível Maria andando, né? Pelos lugares com criadas, né? Virgens, né? Quando seu esposo era um... Era o, assim, ajudante de pedreiro, né? Então, é interessante ver nas narrativas essa vontade de enobrecer as figuras, né? De fazer com que as figuras descendam de uma raiz, de uma linhagem real, que as figuras descendam de figuras importantes e que elas sejam nobres, né? Acho que isso diz muito sobre o tempo em que a narrativa foi escrita. Essa narrativa aqui, no caso, né? Acho que diz menos sobre Maria Magdalena e Maria, a Virgem Maria, e mais sobre o tempo de Varazes, né? Bem, aqui também já começa a aparecer essa imagem de Maria Magdalena, né? Entregue aos prazeres corporais, né? Vamos continuar a leitura aqui, que o negócio ainda vai mais longe, né? Depois da ascensão do Senhor, os três irmãos venderam o que tinham e entregaram todo o valor aos apóstolos. Antes, Magdalena era muito rica, mas com abundância, mas como a abundância é acompanhada pela volúpia, quanto mais percebia o esplendor de suas riquezas e de sua beleza, mais submergia o corpo na volúpia, de modo que logo deixou de ser chamada pelo nome, e sim por a pecadora. Então, ele vai mapear, né? Vai mapear o designativo, o epíteto designativo que aparece em vários pontos do Novo Testamento, né? Ou de outras narrativas. A pecadora, aquela que teve sete demônios expulsos. Mas que não diz nada sobre o nome, o nome de batismo dela, o nome de nascimento, ela não nasceu para isso. Exato, exatamente. Então, note aí o diálogo permanente do texto de Varaz com o Novo Testamento, ou eventualmente com outros textos. Mas sabendo por inspiração divina que Cristo, que pregava por aqui e ali, estaria na casa de Simão, o leproso, foi até lá, mas sendo pecadora, não usou misturar-se com os justos e prostrou-se aos pés do Senhor, lavou-os com lágrimas. Enxugou-os com seus cabelos e untou-os com precioso ungüento, pois naquela região o calor do sol é tão forte que os habitantes usavam banhos e ungüentos. Beleza. Então, aqui, mais uma vez, note, ele faz referência a um episódio que... Esse episódio, especificamente, que ele está narrando, que é o episódio, digamos, análogo a outras narrativas, a quatro narrativas, se eu não me engano. Eu falei disso com forma mais detalhada lá no vídeo que a gente faz a análise de Maria Magdalena no Novo Testamento. E é o seguinte, há quatro narrativas de um evento muito parecido. Uma mulher que chega e ou lava os cabelos ou os pés de Jesus com um guento ou com lágrimas e um deles, inclusive, enxuga com seus cabelos. Em um deles, fala-se de uma mulher e não fala que mulher, fala apenas de uma mulher que era pecadora. Esse é o designativo que aparece aí como pecadora. Em outro, em um outro fala-se, chega-se a falar de Maria, se eu não me engano, mas Maria sem mencionar que Maria era. Então, aqui ele está fazendo referência e aí, em um, o episódio se passa na casa de Simão, o leproso, em outro, passa-se na casa de Simão, o fariseu, em outro, ele se passa na casa de Lázaro e no quarto, não me recordo, mas assim, tem pelo menos essas três, digamos assim, diferenças de lugares. Aqui ele está falando, se eu não me engano, é o que está em Mateus ou Marcos, que é o que narra o acontecimento se passando na casa de Simão, o leproso. Então, vamos lá. se eu não me enxugou com seus cabelos e não trouxe. Logo que Simão a viu, pensou que Cristo não era profeta, porque se o fosse, de maneira alguma, permitiria ser tocado por uma pecadora. Aí é uma coisa interessante, né? Ele está falando aqui, aqui ele fala de Simão leproso, mas esta parte aí, em que ele diz que Simão a viu e a considerou pecadora, aparece na narrativa que fala de Simão o fariseu. Então, assim, ou ele está fundindo as duas figuras, dizendo, o Simão o leproso é o mesmo Simão o fariseu, digamos. É uma das possibilidades, né, de harmonização do texto. Ou ele está, digamos assim, ele está, digamos, ele está falando de uma, ele está pegando uma parte de uma narrativa e uma parte de outra, supondo que essas duas narrativas sejam distintas, né, que sejam distintas no sentido de que reportem-se, né, a eventos distintos. Talvez ele tentou conservar aquela versão que ele considerava fosse mais coerente, talvez dentro dessa narrativa, né, que ele acaba criando. É, eu acho que ele fundiu. diferentes fontes, né, e realmente crava ali uma certa interpretação sobre o que se deu, né. Sim. É, eu acho que é mais ou menos como acontece com alguns contos de fadas, sei lá, o Chapeuzinho Vermelho, você tem inúmeras versões, né, e aí quando alguém senta para fazer análise, acaba fazendo análise de uma versão, assim, que às vezes ele mesmo criou a versão, né, porque no fundo eu ouvi isso porque eu li um livro do historiador em que ele faz uma crítica da interpretação que eu não me lembro, é um dos intelectuais lá da escola de Frankfurt, não me lembro qual deles, né, ele fez uma interpretação psicanalítica do do conto da Chapeuzinho Vermelho, né, mas aí o cara mostra que no fundo ele não se serviu de nenhum conto, de nenhuma versão específica, ele criou uma versão meio que a partir das várias versões, né, então, assim, não era propriamente análise de um texto, né, era uma análise muito criativa porque você criou inclusive uma versão para poder fazer a análise, né, então eu acho que mais ou menos aqui, né, você pega as várias, as variantes da narrativa, elabora uma espécie de variante síntese e aí faz a análise dessa variante síntese, claro, quando você faz isso, você acaba produzindo certas fusões, por exemplo, de personagens, como nesse caso, né, Simão Leproso é igual a Simão o Fariseu, porque essas palavras aí, a reprovação, né, de que Jesus não seria profeta porque não percebe que aquela mulher é pecadora, ela está na boca de Simão Fariseu, o que do ponto de vista narrativo, sejamos honestos, faz mais sentido do que isso sair da boca de um Leproso, justamente porque, como eu já observei, né, a Lepra era também associada ao pecado, porque ela é interpretada como castigo de Deus, então, é estranho, digamos, que um Leproso ouse condenar uma mulher pecadora, agora, não é estranho... Será que também não caberia uma significação no seguinte sentido, de que Simão, um Leproso, aguardava ali a cura daquele que era considerado ali um profeta que tinha esse dom da cura? E que, portanto, na visão dele, se ele se comportou dessa forma diante daquela mulher, ele certamente não seria capaz de curá-lo. Mas o texto, eu precisaria achar aqui, o texto, o que ele... Não, mas deixar claro que a minha leitura é só a partir do que o Varaz coloca, entendeu? É, não, porque o texto... acabou de comentar. É, é bom fazer uma conferência, mas o texto, ele... Simão reprova, não é que ele reprova, na verdade, ele... ele vê a mulher lavando lá os pés de Jesus e ele pensa, inclusive o texto fala que ele pensa, eu acho que ele nem verbaliza, ele pensa assim, esse daí não é profeta, porque se ele fosse profeta, ele saberia é que essa mulher que está lavando seus pés é uma pecadora. Entendeu? E aí, Jesus, digamos, responde o pensamento dele, inclusive com uma parábola. Então, encerramos por aqui. Então, aqueles que assistiram essa gravação no YouTube, nossos agradecimentos, se ainda não fizeram, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo e compartilhem com os amigos. Participem também de nossos encontros que ocorrem às sextas-feiras, a partir das 15h30. Vocês podem encontrar as informações para participação na descrição do vídeo. Obrigado e até o próximo encontro.